Conheça empresas que ajudam a divulgar conteúdo vegano. Links na descrição. Sweet Co. Peça no WhatsApp refeições veganas prontas para a semana por apenas R$ 16,90. Entregas em toda São Paulo. Nice Milk. O primeiro leite vegetal concentrado que substitui o leite em todas as receitas tendo o menor preço por litro. Use o cupom Fábio 10. Plant Lab. A melhor e mais saborosa proteína vegetal. Feita com ingredientes nobres. Cupom Fábio 15. Origine Brasil. Produtos veganos para pele e cabelo produzidos com bioativos da Amazônia. Fórmulas saudáveis de alta performance. Doutor Jonas Bueno. Dermatologista vegano. Cuide de sua pele, unhas e cabelo sem correr o risco de ter que usar algo de origem animal. Vegan Pharma. A primeira farmácia vegana do Brasil. Diversas opções de B12 e outros suplementos. Cupom Fábio na VP. O governo italiano acaba de aprovar uma lei na Câmara dos Deputados daquele país que proíbe, veja bem, proíbe a produção e comercialização de carne cultivada em todo o território italiano. A carne cultivada, caso você não esteja familiarizado, é aquela carne que não é vegetal, ela é animal mesmo. Então é uma carne exatamente igual a carne do animal. Só que ao invés de você criar um frango, abater, como faz hoje a pecuária, você multiplica as células do tecido que você quer, por exemplo, do peito ou da coxa, em ambiente controlado. Mais ou menos como se faz fermentação de cerveja, uma coisa muito mais simples, que não envolve o abate de animais, que não envolve também toda a degradação ambiental que a pecuária traz. Ou seja, é um retrocesso imenso para a Itália, que é um país conhecido pela vanguarda em tantas coisas, a moda, os carros esportivos. Em muitos aspectos a Itália é reconhecida como vanguarda, mas agora na carne cultivada está sendo bastante reacionária. Olha só o que o Ivo Rezegota, que é gestor sênior de uma ONG que é a favor da carne cultivada na Europa, olha só o que ele disse, abre aspas. Esta lei não só priva os consumidores de escolha, mas também isola a Itália de mais investimentos e empregos preparados para o futuro nesse setor de crescimento. O debate sobre a carne cultivada na Itália tem sido alimentado pela desinformação, uma vez que as audiências no Senado excluíram deliberadamente empresas e proponentes da carne cultivada, ao mesmo tempo que deixaram muito espaço para afirmações imprecisas por parte de opositores declarados da carne cultivada. Fecha aspas. Resumidamente, então, quem está debatendo lá no congresso da Itália são pessoas que provavelmente falam que a carne cultivada faz mal, ou que não é natural, ou coisas do tipo. O primeiro país a aprovar a carne cultivada foi Singapura, onde já está à venda, inclusive, você consegue comprar carne cultivada por lá. O segundo país foi os Estados Unidos, através da FDA, que é a tipo Anvisa dos Estados Unidos, que é considerada muito rígida, mas liberou a produção e consumo da carne cultivada. Então já está em processo lá, em breve, muito breve, vai começar a vender carne cultivada nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, gigantes da indústria da carne, como por exemplo a JBS, já estão trabalhando para que ano que vem, na promessa é essa, que em 2024 já tenha alguma coisa de carne cultivada nos supermercados. Então, é uma realidade, é algo imparável. Eu não sei como que não foi feito antes, na verdade. Como eu disse, é um processo como se fosse uma fermentação, né? Descobriu-se que dá para fazer tecido, dá para fazer carne assim. Junto com essa lei, eles aprovaram também aquela lei que aí sim, vários países estão querendo fazer, que é de proibir chamar produtos vegetais, ou que não sejam de carne animal, por exemplo, salsicha vegana, aí não pode, hambúrguer vegano, não pode. Na Itália, eles conseguiram avançar também nessa pauta aí, né? Aqui no Brasil já tentaram, tem projetos de lei aí rolando no Congresso sobre isso, mas aparentemente não vai pegar, né? Como é que a gente vai chamar o hambúrguer vegano? Eu não consigo, né? Vai chamar o quê? De disco vegano? A gente precisa chamar conforme ele parece, conforme já está habituado a chamar. Por exemplo, leite de coco. Então não vai poder chamar leite de coco de leite, né? Então vai ter que chamar o quê? De suco, de coco, denso, branco? Eu não sei, eu acho uma baboseira. Eu acho que ninguém compra leite de coco achando que é leite de vaca, por exemplo. Então a afirmação maior é que o consumidor vai ser enganado. Ah, você está colocando lá salsicha vegana? O cara vai achar que é uma salsicha que ele está acostumado a comer de carne e vai comprar. Eu até concordo que deva colocar em algum lugar que é vegetal, que é vegano e tal. Aí é ok, tudo bem. Agora, proibir de chamar uma salsicha vegana de salsicha vegana, como eles estão quase fazendo na Itália, né? Já aprovaram a lei. Eu acho um retrocesso grande também. Bom, é isso. Me diga aí o que você acha nos comentários. Inscreva-se no canal. E em breve eu volto. Um grande abraço. Tchau. E não esqueça do like também. Tchau. Tchau.